Pai, eu tô com fome. Tudo bem. Vamos comer um cachorro quente? Oi, Ivan. Harold! Faz um cachorro quente? Deixa pra lá, eu não tenho o suficiente. Mas eu tô com muita fome. Me desculpa, filho. Quando eu conseguir trabalho, eu prometo que nunca mais vai passar fome. Tá bom? Tá legal. Olha, não se preocupe, isso é por minha conta. Não, fez isso da última vez. Eu sei que não tá fácil pra você também. Não posso permitir que faça isso. Tá tudo bem. Posso não ter muitos clientes, mas... É melhor que passar fome. Além do mais, eu acredito que a gentileza que fazemos... Sempre gera mais gentileza. Aqui está. Tá tudo bem, pode pegar. Muito obrigado, Ivan. Eu nem sei como te agradecer. Eu consegui uma entrevista no Giovanni's quando eu consegui um emprego. Eu prometo que vou te pagar. Giovanni's? Uhul! É o lugar mais bombado da cidade. Boa sorte. Cara, se quiser, o Rubem pode esperar aqui até você voltar da entrevista. Você é o melhor. E eu nunca vou me esquecer disso. Eu volto já, tá bom? Tá. Boa sorte. Senta ali. Ah, desculpa, senhor. Moradores de rua não podem... Na verdade, eu vim para uma entrevista de emprego. O dono de Giovanni está me esperando. Pode chamá-lo? Ah, claro. Senhor, tem alguém procurando você. Aproveitem. Obrigado. Vamos lá. Ah, me desculpa, o que está acontecendo? Sabe que moradores de rua não podem entrar aqui? Eu tentei avisá-lo, mas ele disse que veio para uma entrevista com o senhor. Ah, não. O candidato que eu estou esperando administrava um restaurante de Estrela Kichelan. Sim, senhor. Sou eu mesmo. Eu era chefe em um restaurante. Ah, qual é? Tá me falando que você administrava um restaurante? Se toca, se livra desse mentiroso, por favor. Olha, aqui está o meu currículo. Eu administrei cozinhas a minha vida toda. Eu passei por uns momentos difíceis depois que minha esposa faleceu. E é por isso que eu estou assim. Mas eu prometo que se me der uma chance, eu vou... Só preciso de uma chance. Escuta, eu não acredito que você foi tão longe inventando um currículo falso e uma história só para conseguir um emprego. Quer saber? Eu não vou cair no seu golpe e eu não vou deixar você enganar mais ninguém também. Já chega! Não, por favor. Por favor. Eu só estou tentando dar o que comer para o meu filho. Olha esse restaurante. Está vendo como está cheio? Você leva semanas para conseguir uma reserva aqui. E saiba que eu não cheguei onde eu estou na minha vida sendo um trouxa. Mas eu consigo fazer... Saia! Agora! Antes que eu ligue para a polícia. Tudo bem. Você é italiano? Conseguiu um emprego? Não, filho. Me desculpa. Mas eu vou dar um jeito. Eu prometo. Eu não entendi. Por que não te deram a vaga? Tem tanta experiência. Bom, digamos que eles olharam para mim e... A entrevista acabou. Olha, eu não quero que pense que eu não vou te pagar de volta, entendeu? Olha, Harold, não se preocupe com isso, meu amigo. Muito obrigado por tudo. Em breve eu volto aqui. Vamos, filho. Vamos. Mas, pai, você não comeu o dia todo. O que você vai fazer? Eu vou ficar bem. Não se preocupe. Ei, espera. Por que você não trabalha para mim? Você mesmo disse que não tem muitos clientes assim? Não precisa dessa despesa a mais. Bom, é que eu não posso pagar no salário, mas... Digamos que você fique com 20% dos cachorro-quentes que vender. Não é muito, mas é alguma coisa. É sério? Você tem certeza disso? Tenho. E sabe o que mais? Como bônus de admissão, você vai ganhar... Um cachorro-quente. Minha nossa. Eu nem acredito. Muito obrigado. Eu não vou te decepcionar. Eu sei que não vai. Eu acredito em você. Está muito gostoso. Mas eu tenho algumas ideias para... Deixar ele ainda melhor. Eu posso? Claro, fique à vontade. Eu vou precisar de cebola, pimenta preta, jalapenho, maionese e tudo o que... Você! O que está fazendo aqui? Espera aí. Não me diga que você contratou essa pessoa. Contratei. Ele vai ajudar a melhorar minhas vendas. Querido, isso vai ser como jogar água num navio naufragando. Boa sorte. Ah, quer saber? Aqui, pega isso. Quando você falir... Por que você vai? Manda os seus clientes lá pra mim, no Giovanni. Tá legal. Eu vou deixar ele bem aqui pra você. Tenha um bom dia. Dá pra acreditar. É, foi ele que me entrevistou. Olha, se você mudar de ideia... Não, 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 não. Eu mantenho a minha decisão. Fica bonito em você. Obrigado. É muito bom usar isso de novo. Eu preciso que você faça uma coisa pra mim. O quê? Fazer aquele cara pagar pelo que fez a você. Com certeza eu vou fazer ele pagar. Harold ficou mais empolgado do que nunca pra ajudar Ivan a dar uma repaginada no seu carrinho. Usando seus anos de experiência trabalhando na cozinha, ele começou a testar novos recheios e a criar seu próprio estilo de cachorros quentes. Quando seu filho provou, ele não conseguia acreditar de tão delicioso que era. Então Harold expandiu o menu, incluindo ainda mais itens, como espiga de milho, hambúrguer e salsichas. Em pouco tempo, os clientes começaram a fazer fila, animados para experimentar todas as novas comidas. O negócio lentamente começou a crescer. À medida em que a notícia se espalhava sobre todas as novas e incríveis comidas na barraca de cachorro quente, mais e mais clientes começavam a aparecer animados para comer a comida do Harold. Teve até um repórter que surgiu para contar a história sobre o homem que passou de sem teto a um chefe incrível na famosa barraca de cachorro quente. Assim que a notícia saiu, a história viralizou, levando ainda mais clientes para a barraca de cachorro quente. Até que um dia, curiosamente, o Giovanni foi até lá para visitá-los. Ei, o que está acontecendo aqui? Para que essa fila? Ah, você não ouviu falar? Aquele cara era morador de rua. Mas agora administra essa barraca de cachorro quente irada. A comida é incrível. É uma história fantástica. Ah, então é por isso que ninguém mais vai no meu restaurante. Tá bom. Muito obrigado. Obrigada. Vote sempre. Então, acho que você sabe mesmo cozinhar, não é? É, eu acho que sim. Olha, pelo tamanho dessa fila, você está fazendo algo muito bom. Escuta, eu estava pensando. Eu me sinto mal por como eu te tratei no passado e... Por que não vem trabalhar para mim no Giovanni's? É sério? Claro. Achei que não queria me contratar. É, então... Sinceramente, o movimento... Diminuiu bastante no meu restaurante, desde que você virou a nova sensação, sabe? Então, o que acha? Obrigado, mas não... Nós estamos felizes aqui. Tá legal. Que seja. Na verdade, já que eu estou aqui, eu vou provar esse cachorro quente para ver se é tudo o que falam. É claro, mas... Vai ter que esperar na fila. Você quer que eu... Que o Giovanni... Isso é ridículo. Sai da minha frente, garota. E aí, rapazes, como está indo? Ótimo. As vendas explodiram. Olha só. Toma aqui. Aham. Sabe de uma coisa? Por que você não faz uma coisa e fica com isso? O quê? Como assim, mas... O dinheiro é seu. Bom, eu fiz as contas e, com base nas vendas dos últimos dois meses, seus 20% cobrem completamente o custo da barraca. Então, parabéns. Esse dinheiro é seu agora. Espera. É sério? Minha nossa. Eu... Eu não acredito. Isso vai mudar as nossas vidas. Obrigado. Muito obrigado. Eu nem sei o que dizer. Que nada. Eu que tenho que te agradecer. Consegui abrir mais duas barracas por causa do dinheiro que você me hendeu. Eu fico muito feliz em saber disso. Eu acho que é verdade. A gentileza que nós fazemos aqui gera sempre mais gentileza. Obrigado. Eu não vou contratar gente igual a você. Eu preciso que você se retire. Eu preciso desse emprego. Se retire agora. Eu preciso que eu peguei. 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 Olha... Eu estou bem impressionado. Eu acho que a vaga é sua. Vou só dar uma olhada no seu formulário aqui. Tá tudo bem? Não. Você marcou a opção de já ter sido condenado por algum crime? Ah... Isso. Sim. Foi uma pequena coisa. Mas foi há muito tempo. E eu mudei muito desde então. E você espera que eu acredite nisso? Uma vez bandido, sempre bandido. Gente como você não muda. Não. Eu juro. As pessoas não são o passado delas. Podem amadurecer e mudar para melhor. Nem começa. Não vou contratar gente igual a você. Eu preciso que você se retire. Por favor. Eu preciso desse emprego. Se retire agora. Chefe? Como foi com o candidato? A comida era boa? Sim. A melhor que eu já provei. Quase contratei ele. Mas eu descobri... Que ele tem ficha criminal. Falei para ele se mandar. O quê? Se ele é um chefe talentoso, não é isso que importa? Ele foi condenado. Não podemos contratar gente assim. Uma vez bandido, sempre bandido. Gente igual a ele nunca muda. Não, não, não. Isso é mentira. As pessoas mudam. Sabe, há muito tempo atrás, eu fui preso por um delito pequeno e fui mandado para a cadeia. Eu era responsável por fazer as comidas para os detentos. Mas eu não sabia cozinhar nada. Até eu conhecer o homem que me ensinou tudo o que eu sei. Com o tempo, eu acabei me tornando um ótimo cozinheiro. Eu fiquei tão bom que quando finalmente eu saí da cadeia, eu decidi abrir o meu próprio restaurante. Foi assim que eu cheguei aonde eu estou hoje. Você entendeu? Eu também tenho passado no crime. Mas eu consegui transformar a minha vida e mudar para melhor. Uau. Eu nem imaginava. Me desculpa. Me sinto péssimo pelo que eu disse. Tudo bem. Eu fui horrível com aquele cara. Quer saber? Preciso fazer uma coisa. Me desculpa pela forma como eu te tratei mais cedo. Está tudo bem. Sinceramente, eu estou acostumado. Você estava certo. As pessoas não são o passado delas. Podem amadurecer e mudar para melhor. Eu adoraria contratar você. Se ainda quiser. Sério? Uau. Sim. Muito obrigado por me dar essa segunda chance. Sem problemas. Ah, me deixa apresentar. Ângelo? Minha nossa, eu não acredito que é você. Chris, meu Deus. Faz anos que eu não te vejo. Nossa. Espera. Vocês dois se conhecem? É. Esse é o cara que eu estava te contando. O que me ensinou a cozinhar. Eu não teria nada disso se não fosse por ele. Obrigado por tudo. Você salvou a minha vida. Não. Eu que agradeço. Essa oportunidade... Ela vai mudar a minha vida. Atenção, pessoal. Escutem todos. Essa... É a Estrela Kitchela. A maior... E mais exclusiva honra que um restaurante pode ganhar. E é o maior motivo do restaurante Giovanni's estar lotado. É. Bom, isso é ótimo pra você. Mas por que isso é bom pra nós? Não é como se tivesse pago algo a mais pra algum de nós. Até onde eu sei, o nome do restaurante é Giovanni's. E não Fred ou Roy, seja lá qual for o seu nome. Você tem um emprego, certo? Então deveria ser agradecido por isso. Continuando. Só existe uma coisa que dá mais prestígio do que uma Estrela Kitchela. Alguém sabe que coisa é essa? Não? Duas Estrelas Kitchelas. Um inspetor virá aqui hoje e se ele, ou ela, gostar de nós, vamos ganhar uma segunda Estrela Kitchela e eu vou de fato ficar rolando na grana. Sacaram? Ficar rolando na grana... Ah, deixa pra lá. O lance é que eu quero que todos deem o máximo hoje. Então, bora lá. Vão. Olá, senhor. Como posso ajudá-lo? Oi. Gostaria de uma mesa, por favor. Claro. Por aqui. Não, 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 não. Você não é bem-vindo aqui. Como é que é? Olha, tem uma pessoa muito importante que virá aqui hoje mais tarde, lembra? E eu não quero que ele pense que esse é o tipo de lugar que gente como você frequenta. Me desculpa, mas como assim gente como eu? Aquela deve ser a inspetora. Eu não quero que ela veja que a gente tem um mendigo aqui. O que eu devo fazer? Bota ele lá atrás. Onde ninguém vai ver ele. Se Deus quiser, ele não vai feder o lugar todo. Sim, senhor. Me desculpe por isso. Eu vou te levar até a mesa agora. Olá. Bem-vinda ao Giovanni's. Eu sou o Giovanni. Oi, Giovanni. Olha, eu devo dizer que eu não esperava conhecer o dono de cara. Você sabe mesmo tratar os clientes? Bom, é como eu sempre digo. Trate cada cliente com respeito, porque eles são a chave do sucesso. Bom, eu gosto muito disso. Se importa se eu tomar algumas notas? Não, não, não. De jeito nenhum. Eu não me importo. Por favor, me acompanhe. É por aqui. É bem aqui. O melhor lugar da casa. Obrigada. Aqui está o menu. Agora, como deve saber, nós somos um restaurante de uma estrela Kitchelan. Mas esperamos que num futuro muito próximo possamos ser um restaurante de duas estrelas Kitchelans. Ah, é mesmo? É. Com licença. Deixe-me falar sobre alguns dos meus pratos preferidos do nosso menu. A sopa de cebola e cogumelos, ela é simplesmente incrível. Me desculpe, mas parece que aquele homem está tentando... Ah, não, não. Não se preocupe com ele. Olha, às vezes nós damos comida de graça para os desabrigados, sabe? É uma forma de fazer algo pela comunidade. É porque nós do Giovanni's temos o compromisso de ajudar as pessoas. Ah, mas isso é admirável. Obrigado. Aqui! E que tal isso? Você faz a sua escolha no menu e eu volto daqui a pouquinho. O que é que você quer? Eu gostaria de fazer o pedido. O quê? E eu tenho cara de garçom pra você? Ah, aliás. Como você vai pagar? A comida aqui não é de graça. Eu ia pagar com dinheiro. Então deixa eu ver o dinheiro aí. O quê? Sério? Eu sei muito bem como vocês são. Comem sem pagar. Bom, isso não vai acontecer no meu restaurante. Ou me mostra o dinheiro antes da comida, ou você não come. Ok. Pronto. Acho que é suficiente. Ok. Você, vem cá. Toma. Dê pra esse homem apenas um misto quente e um copo d'água. Sim, senhor. O quê? Não é o que eu quero. Tem sorte de eu estar te servindo algo. Agora, vê se não me causa mais nenhum problema. É delicioso. Eu devo dizer, Giovanni. Por favor. Me chame de Jill. Ok, Jill. Você sabe mesmo cuidar dos seus clientes. Obrigado. É como eu disse antes. Trate cada cliente com o devido respeito. Com licença. Oi. Eu peço desculpas. Eu volto daqui a pouquinho. E você... Vai amar a sobremesa. Estou ansiosa. O que foi? Sabe quanto tempo vai demorar pra comida chegar? O que é isso? O que é o quê? Isso. Eu quero pedir isso aí. Escuta aqui, seu velhote. O único motivo de eu te deixar comer aqui é porque eu tô com a inspetora sentada bem ali e eu tô tentando conseguir a minha segunda estrela aqui, Tchalan. Do contrário, eu já teria mandado você de volta pra rua. Me desculpe pela demora. Às vezes, a nossa caridade pode ser um pouco desafiadora, mas, no fim das contas, vale tanto a pena. Mas, enfim. Aqui está. Esse é o renomado bolo duplo de chocolate do Giovanni's. E o chocolate é importado. Ele veio da Itália. Ah, é mesmo? Tô impressionada. Impressionado o suficiente pra nos dar a segunda estrela Tchalan, de repente? O quê? Eu não... Como assim? Vamos lá. Eu sei quem você é. Você é a inspetora. Por isso, ficou o tempo todo tomando notas. Não. Não. Na verdade, eu estou tomando notas porque eu quero abrir o meu próprio restaurante. E eu anoto minhas inspirações. Ok, espera. Se você não é a inspetora, então... quem é? Uma última coisa antes de ir embora. Vou levar isso comigo. O quê? Me devolve isso. O que está fazendo com a minha estrela que tinha lá? Você nem me deu tempo de me apresentar. O meu nome é Davis. Inspetor Davis. Grupo Estrela Kitchling. Mark Davis. Inspetor. Sou eu que concedo as estrelas aos restaurantes. Ok. Beleza. Inspetor Davis, eu sinto muito. Me desculpa, por favor. Espera um minuto. Você queria um pedaço do bolo de chocolate. Então me deixa te dar o melhor bolo de chocolate do mundo. Não precisa. Eu não vou mais comer aqui. E depois da minha crítica, muita gente também não vai. Ok. Espera, por favor. Para vocês que trabalham aqui, vou deixar alguns dos meus cartões. Se quiserem um trabalho melhor, conheço vários restaurantes que pagam muito bem. Não. Não, 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 não. Não. Você não pode fazer isso. Você mais do que ninguém deveria tratar cada cliente com respeito. Porque eles são a chave do sucesso. Boa sorte para você. Obrigado. Prontinho. Aliás, isto estava... Estava na porta. Outro aviso. Eu tenho que fechar esse negócio para conseguir pagar o aluguel. Esse café está puro. Não é o que você queria? Coloca um creme nele, Shanikwa. Por favor. Aliás, será que você não tem um apelido mais fácil para eu te chamar? Os meus amigos da escola me chamavam de Shannon. Mas eu prefiro Shanikwa. Significa presente de Deus na minha cultura. Escuta, querida. Certeza que esse nome não foi um presente de Deus. Eu também odeio dizer isso, mas esse cliente que está para chegar é bem importante. Será que dá para você fazer alguma coisa com esse cabelo? Tem alguma coisa de errado? Escuta, usar tranças não é muito profissional. Fica a dica. Mas é parte das minhas origens. Está legal. Eu só estou perguntando se não dá para escovar ou fazer outra... Oi, Jim. Que bom ver você. Essa é a minha nova assistente, a Shannon. Oi, é um prazer conhecê-la. Na verdade, o meu nome é... Ah, por favor, Jim. Aqui, sente-se. Soltou do ouvidos. Me fala no que podemos te ajudar hoje. Bom, nós estamos com um produto novinho em folha. Um esfoliante. É um dos produtos mais quentes do mercado. E nós gostaríamos que vocês fizessem a campanha de marketing. Isso é incrível. Shannon, comece a escalação das modelos. Vamos criar uma coisa para vocês rapidinho. Ótimo. Então eu volto depois com a minha chefe. Ah, tá legal. Aliás, se ela gostar do que ela vai ver, esse pode ser um grande negócio. Isso é música para os meus ouvidos. Ah, e a empresa está bem focada na inclusão. Sem problema nenhum, amigo. Não me chamam de senhor inclusão à toa. O creme do café não vem sozinho, né, Ben? Certo, eu já vou. Tá legal. Vamos dar uma olhada nas modelos. O que... Quem são elas? São as modelos que eu escolhi, senhor. Comigo um minuto. Só um minuto. O que você tá pensando? Isso aqui é uma campanha de beleza e não um videoclipe de rap. Mas você ouviu o que o Jim disse. A chefe dele se importa muito com a inclusão. Essa é a nossa chance de se sobressair, sabe? Deixa eu te explicar o que as pessoas querem dizer quando falam de inclusão. Elas estão falando de colocar uma menina mais bronzeada para parecerem mais progressistas. Elas não querem isso. Não querem um monte de meninas morenas porque isso não é bonito. Como pode dizer isso? Minha cor é bonita. Tá legal. Por que eu ainda tô perdendo meu tempo discutindo com você? Me ache as modelos que eu estou procurando ou está demitida? Geni, Genon, tanto faz. É disso que eu tava falando. Bum! Tem certeza de que essa é a melhor decisão? Não temos nenhuma modelo de pele preta. Assim essa campanha não vai... Escuta, garota, quer saber? O meu trabalho não é ação afirmativa. O meu trabalho, bem, é criar uma campanha de beleza que venda e ponto. Aliás, querida, eu não te pedi pra fazer alguma coisa com esse seu cabelo, então vá fazer alguma coisa com esse cabelo. Eu não tô entendendo. Qual o problema com o meu cabelo? Tá tentando fazer a gente perder esse negócio? Você não consegue nem seguir instruções simples, garota. Não, 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 não. Não começa a chorar. O que as pessoas vão pensar com você chorando na frente delas? Quer saber? Já chega. Eu tô com você, meu bem, por aqui. Sai daqui. Tá demitida. O quê? Demitida? Mas por quê? Por não seguir instruções simples e básicas sobre a sua aparência, agora sai logo daqui. Não, não, olha pra ela. Olha pra câmera. Isso mesmo. Sorria. Barry. Oi. Tim, vem pra cá. Que bom te ver. Então, o que acha? Elas estão ótimas. É que eu achei que tínhamos combinado em sermos mais inclusivos. E eu não vejo nenhuma modelo com a pele preta aqui. Tá bom. Escuta, amigo, eu já sei. Inclusão. Quando as pessoas falam isso, elas só estão falando de uma garota morena pra dar um ar mais progressista. Eu entendo. Mas falando sério, você não quer isso. Você não quer uma menina preta, não é? Qual o problema com as meninas pretas? Barry, essa é a minha chefe, Alacuisha. Ah, oi. Você é... Preta. Não. Não? Eu ia dizer mulher. Não, não. Eu ia dizer que você é muito, muito alta. É. Nossa, como essa mulher é alta. Bom, é um prazer conhecê-la. Eu amei o seu nome. Não respondeu a minha pergunta. Qual o problema com as meninas? Ah, não, nada. Olha, eu sei que queria inclusão, então espera só um pouquinho que eu vou te mostrar. Agora mesmo. Não sai daí, tá? Vem, querida, vem. Anda, 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 anda. Olha só o que eu achei pra você. Olha só que mulher linda. Qual a sua etnia? Eu sou metade mexicana, mestiça. Pessoal, ela é metade mexicana. Mais inclusivo que isso, impossível. Bom, todas as garotas são lindas. Me desculpa. Mas eu não acho que você tem a visão que precisamos. Tenha um bom dia. Não, não, espera, espera. Calma aí, calma aí. Lakita. Não, Latifa. Vai, volta ao trabalho. Como é que... Como é o nome dela? Jim, por favor, volta. Não consigo nem acreditar nisso. Não é? Imagina o que foi aquilo. Ah, oi. Shannon. Não é? Tudo bem? Não, eu fui demitida do emprego. A Shannon trabalhava pro Barry. Ah, meu Deus. Eu sinto muito. O que aconteceu? Eu tava tentando escalar as modelos pra sua campanha de beleza. Mas o meu chefe ficou... chateado porque eu escolhi as meninas pretas. E depois ele me demitiu por não gostar do meu cabelo e do meu nome. O meu nome é Shaniqua. Aliás, significa... Um presente de Deus. Eu sei. Gostaria de trabalhar com a gente? Sério? Olha só, vocês já se conheceram. Essa é a minha assistente, a Shaniqua. Shaniqua, ela conseguiu algumas modelos pretas lindas pra você, que seriam perfeitas. Você não tem... Ah, já chega, Barry. Eu sei muito bem como você a tratou. Foi por isso que decidi oferecer pra Shaniqua um trabalho. Ah, não pode ficar com a minha assistente. Não, ela não vai mais ser assistente. O que diz de ser o novo rosto da nossa campanha de beleza? Fala sério, eu? O rosto de uma campanha de beleza? Mas eu não sei se... Se eu tenho a aparência certa pra ser modelo. Você tá brincando comigo? A sua cor é... Maravilhosa. Por que não vamos pro meu escritório e conversamos? Eu adoraria. Então vamos. Espera, só um segundo, sabe? Só me dê outra chance, por favor. Uma outra chance é o que eu peço. Tim, Tim, eu preciso fechar esse negócio pra pagar o meu aluguel. Pessoal! Shannon! Quer dizer... Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. O que é isso?